Ron, nós vemos em todo o mundo muitos projetos de CBDC que foram desenvolvidos e Huawei está envolvido com alguns deles. Podemos nos contar sobre isso? Claro, um dos projetos que eu acho que é muito interessante é o trabalho juntas entre bancos centrais de múltiplos países. Nós estamos trabalhando com o Banco Central China que está trabalhando com Hong Kong, Singapore, Thailand e alguns casos de usos são capazes de enviar dinheiro de volta e volta entre os países, fazer as taxas de contratos. Também há muita interconexão com as cadeiras, para que as pessoas possam enviar os produtos e que automaticamente, usando o que são chamados de contratos que os produtos possam receber pagamentos enquanto os produtos mudam através da cadeira de contratos. Então, há muitos casos de usos para as criaturas digitales que realmente facilitarão a economia em frente. E para cada país, você acha que os CBDCs pagam uma regula particular? Ou você acha que vai ser como, eu não sei, uma criatura média digital com interoperabilidade e aceitação mundial? Então, eu acho que cada país vai ter sua própria criatura digital porque é parte da soberania. A clave vai ser a interoperabilidade entre eles, poderá ser capaz de, muito semelhante e sem fricção, poderá ser capaz de exchange as criaturas. Mas eu acho que muitos casos de usos vão ser para poder fazer isso mais fácil para as pessoas em suas vidas. Então, há certamente a situação que eu descrevo, onde você está fazendo multi-country kinds de coisas e a cadeia de contratos. Mas alguns dos mais importantes são, como aqui no Brasil, onde o central banco está spending muito tempo em que as criaturas digitais podem ser usadas para poder proporcionar fundos para as atividades rurais, para tentar aumentar a inclusão financeira e fazer isso muito simples e muito melhor para como o governo pode ajudar a melhorar as vidas pessoas, realmente, através das criaturas digitais digitais. a criaturas digitais. Mas podemos falar sobre um desafio comum e oportunidade em cbdc? Ou é caso por caso? Não, há muitos desafios comuns, particularmente em relação a criaturas e como você constrói um sistema em que as pessoas estão confortáveis usando as criaturas digitais e não pensam que o governo está olhando para o seu lado para poder ver tudo que eles fazem. Agora, de uma perspectiva, cada vez que você usa o seu crédito, 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 tem uma trilha. mas a criaturas digitais têm a possibilidade de ser muito mais intrusive e, então, a preocupação de criaturas são comuns entre todas as criaturas digitais. E as diferentes culturas têm diferentes expectativas de criaturas, seja comum, mas a possibilidade de ter qualquer coisa que essas coisas podem ser anônimos, é importante. Segredito e felt셨어요. Quando tudo vai ser digital, a infraestrutura e a luta tem que não fazer falta. E esses são mesmeros E qualquer expectativa sobre quando vamos ver a realidade do CBDC? Então, começamos a ver casos de uso em diversos países. Eu acho que não vai ser um caso em que todo o CBDC foi lançado em uma vez. Diferentes países vão decidir que os melhores casos de uso para eles são esses tipos de situações. E eles vão rolar isso um pouco em um tempo. Então, na China, a central bank está mais focada na parte do retail. E, ao invés de reales criatóricas, que são já ubiquitadas em China, eles vão mudar o back-end, se você quiser, com criatóricas de digital. Outros países, aqui, como exemplo, são focados em particular casos de uso que eles pensam que podem ter o maior valor. Agora que você tem PICS para poder fazer as transações instantâneas, esse tipo de uso de criatóricas não é tão importante. Mas outros tipos de usos, particularmente na área de contratos de contratos, onde você pode ter muito inteligente maneiras de rentar propriedades com automaticamente pagamento e variantes de automaticamente apoio. Muitas coisas como isso, eu acho. Então, diferentes países vão rolar diferentes peças. Ninguém vai rolar tudo ao mesmo tempo. Eles vão rolar coisas que fazem sentido, dentro do seu país. Um segundo aos cinco anos e do seu nível ou no âmbito com os próprios. Veja, então, o que você vê tem.